Olá, compadres e comadres, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à Cozinha da Casa Portuguesa. Para quem chega de novo e não me conhece, eu sou a Célia. Estamos em época natalícia, quadro natalícia e mais uma ofertazinha que decidi fazer. Filhosos de ovos ou com os colores? Filhosos de ovos porquê? Eu juro que nesta receita não vou fazer muita conversa. Pronto, a receita é tradicional e é de família. Foi mudada mesmo por uma pessoa de família, por isso não foi retirada de lado nenhum, nem está em lado nenhum por aquilo que eu pude ver. Estas filhosos de ovos, chamam-se de ovos por uma simples razão, a quantidade de ovos que nós vamos usar vai definir tudo o resto. Aqui já tenho um azeite com casca de limão e pau de canela e vou mostrar porque a casca de limão é só mesmo a casquinha amarela. Olhem, ela até fica transparente. Eu aqueci o azeite no micro-ondas, quando o retirei coloquei-lhe casca de limão e pau de canela. Pronto, para dar a aromatizar. Agora esta receita é assim. Cada ovo vai definir. Tem aqui um tacho porque é feito em banho-maria. A temperatura da água não pode exceder nunca, em situação alguma, ela tem que andar ali à volta dos 60 graus e nunca poderá exceder os 70. 60 graus é a temperatura de pasteurização dos ovos. Se houver salmonella, se houver outras coisas, eles deixarão de exigir. E cada ovo vai definir o que vamos utilizar. Até vou utilizar aqui uma chávenazinha pequenina para partir os ovos. Pronto. Eu vou fazer 3 ovos. As medidas são todas em colheres, o que torna bastante simples. Vou logo meter aqui os 3 ovos. Já os poderia ter partido, por acaso foi uma falha. Mas não tem importância nenhuma. A receita é muito, muito rápida. Por isso vão ver que não tem qualquer tipo de dificuldade. Como não há uma receita de fermento, não temos que estar à espera. A estes 3 ovos vamos juntar por cada ovo uma colher de azeite. Uma. Duas. Aqui há a casca do limão. E 3. Pronto. 3 colheres de azeite. Agora, 3 colheres de banha. Mas quando digo 3 colheres, atenção que a banha, não pensem que é aquelas colheradas que ficam super cheias. São colheres assim, mesmo, rasinhas. São colheres rasas de banha. Peço desculpa que eu vou tomar uma movimentação rápida demais. Pronto. Eu não faço às vezes louco, é para vocês verem realmente como é. Esta receita é de família, como disse, por isso ela não foi retirada de lado nenhum. 3 colheres, assim, rasinhas de banha. A banha agora vai derreter ali dentro. E vou vos dizer, é mesmo aí que a gente se vai ter que guiar. Pronto. Estão a ver? Não são colheres, como a gente diz, no alentejo, acagoladas. Não, são colheres rasas de banha. Junto às 3 colheres rasas de banha, vou colocar também 3 colheres de aguardene. Bagaceira. Aqui. Uma. Como aqui está um bocadinho suja, se derreter um bocadinho também, não é? Duas. Três. Epa. Está assim para o puxadinho. Vamos. 3 colherinhas. E agora, 3 colheres de açúcar amarelo. Que também não são cheias, também são rasas. E vamos peneirar, porque o açúcar amarelo tem aquelas pedrinhas. Esta está um bocadinho cheia demais. São rasas. Pronto. 3 colherinhas de açúcar amarelo. Estas pedrinhas ficam todas de fora, que é o que eu digo, este açúcar tem. Mas isto não está engranitado, deve estar acondicionado de forma errada. Isto é mesmo próprio do açúcar amarelo. Pronto. Eu nem as deito fora, porque sinceramente até gosto delas. Paulo, as coisas são muito úteis. Vou começar a mexer. E agora esta mistura aqui é assim. Vou mexer e vou deixar que ela comece por desfazer a banha. Quando isto estiver tudo homogêneo, vou misturar também, mas isto fica a gosto. Está a ver? Batemos aqui assim a mistura. Ela tem que ir amornando. E quando é que sabemos que está no ponto? Quando não tivermos banha nenhuma na mistura. Quando tiver a banha completamente derretida, que está ao ponto, nós retiramos para outra tigela, aqui, e vamos adicionar farinha até atingir o ponto. Não há peso de farinha. Ah, tenho que deitar também um bocadinho de sal, uma colherzinha de chá de sal. Posso deitar já. De café. De café. Obrigado pela correção. Boa tarde. Pronto, ainda bem. Isto é o ponto. Antigamente, nos teatros, havia o ponto. Pronto, uma colherzinha de café de sal. Podem pôr uma colherinha, uma pitadinha, não é uma colher, eu vou já dizer, nem pode ser uma colher, porque isto varia consoante os ovos. Eu ponho assim, uma pontinha malnada, porque ela já tem o gosto da canela, é só até porque lhes dá uma corzinha ou outra. Isto, se não quiserem, não precisam pôr. E vamos adicionar raspa de limão, também na quantidade que cada um desejar. E é mesmo só o amarelinho, não vão pôr... Pronto. Eu agora já venho, vamos deixar isto derreter. Vamos assim a mexer, enquanto houver bocadinhos de banha. Estão a ver? Ainda há aqui uns farrapos de banha. Vamos tentar que a mistura, porque ela dissolve completamente o açúcar, completamente o sal e fica macia a mistura. Se repararem, a nossa mistura já está toda dissolvida. Vamos tirar do lume. Vamos deitar numa outra vasilha. Ou se esta fosse muito grande, mas não é, eu prefiro a vasilha de plástico. Pronto. Vou deitar lá aqui. E vou começar, até mesmo com este coiso, por adicionar farinha. No caso, vou utilizar a farinha branca de neve. Isto é uma farinha autolevedante para bolos. Estas filhosas, como não têm, ou estes coscorões, como não levam a farinha, fermento de padeiro, ou outro tipo de farinha sem fermento, e depois o fermento de padeiro, é esta farinha autolevedante. Não têm que estar a levedar. Logo, é fazer, começar a estender e a fritar. O que é muito, muito bom. Eu vou começar assim, até conseguir dar o ponto. O ponto é que ela se desprenda de todas as partes. Pronto. Já tirei daqui o coiso, porque aquela massa já não dava. Agora, vou continuar a deitar-lhe assim farinha, aos poucos, até ela despegar das mãos e dar para amassar. Das mãos, da vasilha. São muito simples, muito rápidas, muito fáceis, muito boas de fazer. Não é preciso grandes amassadelas, não é preciso grandes coisas, e são muito saborosas. E como estão a ver, tem um tempo de duração bastante bom. Amassar. Também não precisa de ser muito amassadas, o que também é muito bom, não é? Porque o que for muito amassado, eu tenho que usar a batedeira. E aqui não vale. Há muitas pessoas que não têm a batedeira, por mil e uma questões, como é ovo. Gosto de dar receitas que possam ser executadas por todos. Vamos amassar até sempre que dão o ponto. Olha, elas já estão a despegar completamente, a massa já está a começar a despegar. Um pouco ou mais farinha leva, mais uma colher ou duas. Pronto. Vou pôr assim já por conta dos dedos, que é melhor. Para não ser demais. Super terrinhas, super estaladiças. Maravilha. Pronto. Estão a ver? Eu fui passando assim a massa à volta da vasilha. Ela embebeu a farinha toda, a farinha está toda integrada, e já há pouco ou nada se cola. E o que se cola é porque eu tenho ainda as mãos assim, um bocadinho sujas. Vou tirar esta vasilha e vou, em cima da bancada, que estava limpa, lavada e desinfetada, começar a sovar um pouquinho a massa. Mas não pensem que é preciso sovar muito, porque não é. Estas folhosas são estendidas com a ajuda de farinha. Está aqui um bocadinho molinha. Vou pôr aqui mais um pozinho. Está a pegar aqui um bocadinho à pedra, mas não é nada, como vêem, não é nada do outro mundo. Elas são estendidas com a ajuda de farinha. Entretanto, tem um óleo de boa qualidade, óleo 1, já ali está, porque os nossos fritos devem ser feitos com óleo de boa qualidade, porque às vezes um óleo mais barato dá cabo dos fritos todos. Sinceramente, nisso é que eu digo que vale mesmo a pena investir. A farinha, recomendo esta. Não é que tenha qualquer patrocínio da marca, nem desconto na mesma, mas pronto. Já vos disse que fiz testes sobre as farinhas, e para mim, em fritos, esta é realmente a melhor. Não é uma marca de farinha que eu costumo usar noutras situações, mas para os fritos é a que melhor resulta. Pronto, a massa está boa. Ela fica assim bem maciazinha. Estão a ver? Que é para nem custar sequer a estender. E não custa mesmo. Vou pôr um bocadinho de farinha na nossa bancada, mas é pouca. Não faço grandes empalhações, mas vale a pena. Um pouquinho só. Aos bocadinhos, vamos estender as nossas filhosos, os nossos coroios, tudo o que quiserem chamar. Elas têm um cheiro logo muito agradável. Cheiram logo a Natal. Eu gosto delas mais fininhas, cada um, quanto mais fininhas ficarem, mais taladiças ficam, como é óbvio. Gosto delas assim. Elas quase que parecem uma massa de biscoito. A gente olha e dá a sensação quase de uma massa de biscoito. Mas se repararem, estendem muito bem, não dão trabalho. E pronto, agora cada um corta do feitiço, quer como quer, a vontade que quiser. Podem estender assim com a ajuda da mão. Aquela massa costuma abrir. Por acaso aqui abriu um braquinho, mas não. É costume, mas pronto. É uma massa multi-lástica. Vou tirar já aqui a primeira, até vou tirar aqui este, não faz falta. Vou, o tamanho, é o tamanho que vocês quiserem, o formato que quiserem. Convém dar-lhe uns golpes, porque os golões, eu vou fazer o tradicional, tenho aqui óleo, espero que esteja já quente. Vou experimentar. O óleo não pode estar nem demasiado quente, nem demasiado frio. Olhem para ela logo, empolando. Vamos deitar-lhe assim, um bocadinho, de azeite, de óleo, no caso, elas eram fritas, antigamente, em azeite. Sabemos que não é possível, neste momento, não é? Deixamos fritar de um lado, e, mudamos para o outro. O óleo é novo, acabou de ser posto, ganha o menos um bocadinho de cor, estas folhosas quase que dá, para irmos fazendo e fritando. Podemos fazer meia dúzia delas, e depois começar a fritar. Eu agora comecei logo, para vocês verem, mas isto convém ter, pelo menos, meia dúzia feitas, para ir fritando, para a medida que se vão fazendo. Vou ver aqui, se já está douradinha. Eu gosto delas bem douradinhas, olhem. Elas ficam muito sequinhas, não ficam oleosas, não ficam gordurosas, às vezes ficam, tem a ver um bocadinho, com o óleo da fritura, não com a massa, vou já dizer, que foi bem experimentada, e nós demos com algo, realmente há óleos, neste momento, a qualidade, peço desculpa, a qualidade é mesmo zero, muito baixa, há óleos com qualidades, muito, muito baixas, neste momento, à venda do mercado, que é uma pena. Pronto, vou tirá-la, olha, um loirinho, peço desculpa, deixei-o cair, aqui escorre-la, convém ela escorrer bem, bem escorridinho, passa para ali, quando se vê assim, algum óleo de cima, garanto-vos, depois não ficam, porque o óleo desaparece, olha, esta partia, isto parece a imiga da perfeição, já sabem isso, querer fazer. Pronto, vou, aqui, acabar de fritar esta, e estender as outras, e no fim, venho mostrar o produto final. Pronto, compadres e comadres, isto levou pouco mais de meia hora, a estender e a fritar, dá uma porção enorme, três ovos, como estão a ver, e está aqui a nossa sugestão, de apresentação, para o Natal. São excelentes, façam, são muito rápidas, são muito práticas, e aguentam-se muito bem, para as conservarem mais tempo, eu avisei, as minhas tiveram, e não tenho problema nenhum de mostrar, vou buscar, eu tenho uma tigela, com vários fritos, que fui fazendo, que são de teste, esta tigela, está destapada, cá em casa, anda aqui, por cima da cozinha, não é para comer, é uma pena, realmente, há pessoas que me vão dizer, há grande estragador, mas é assim, existem, desde as azevias, que eu vou partindo, para ver, esta por exemplo, partia já hoje, para ver, se estava, o doce, bolorente, ou estragado, porque isto são as provas, que eu faço, quando as pessoas, às vezes, me dizem, que a receita leva muito tempo, ou que, sei lá, alguns comentários, isto tem muitos gastos, tem muito tempo envolvido, e tem muitas experiências, porque nada do que é dado, aqui, é feito, pela primeira vez, e como estão a ver, há aqui, friozes, de todas as que eu tenho experimentado, eu conheço-as pela cor, pelo formato, pronto, e aqui está, cá está mais um bocadinho, daquelas, duas, esta estava um bocadinho, mais, acanoladas, tinham mais canela em pó, por isso, foi o que eu disse, a canela e o limão, cada um coloca, a quantidade que quer, e o resultado, é este que aqui apresento, podem fazer à vontade, esta massa, também podem pôr recheio, e usá-la para fazer as vias, quem puder, e quiser-me também dar a prendinha, deixe o dedinho, o like, que para nós é muito bom, porque é a forma do Youtube, espalhar, porque com poucos likes, o Youtube não recomenda o vídeo, e se gostam realmente, peço-vos esse favor, quem chega de novo, que queira-se juntar a nós, a esta casa portuguesa, que é de todos nós, com simplicidade, com harmonia, com muito carinho, que a única regra, é a educação, educação, e carinho pelos outros, inscreva-se no canal, ative o sininho, das notificações, para ir tendo, acesso, às novas, coisas que vão ser postadas, e já sabem, quem quiser, eu adoro as mensagens, agora vai chegar o Natal, vou ter aí um diazinho, dois a mais, e vou tentar, pôr tudo em ordem de respostas, beijinhos grandes, e vamos continuar, esta última etapa, até o Natal, fiquem, bye!